Bora pro sapeto! Caveira! Solta! Beleza? Segura a mão! Segura aqui direito! Segura pra lá sempre! Vai lá! Lembra? Não, não, não! Esse dedão aqui, você solta! Segura firme! Não consigo! Fica pra baixo! Fica pra baixo! Aperta! Aperta! Solta! Solta! Em cima pra baixo! Aperta fora do gatilho! Segura do gatilho! Solta o braço! Solta o corpo! Boa! Postura! Vida! Vida do coco! Vida do coco! No meio da cara! Com o hit pra esquerda um pouquinho mais alto! Põe a arma na bancada! Põe a arma na bancada! Põe a arma na bancada!